o leque johnson e aí pessoal tudo bom com vocês eu espero que estejam todos bem para você que curte jogar um free fire jogar aqui ó passar um tempinho jogando free fire sair mais uma gameplay squad aleatório eita já começou a travar meu deus olha só o ping subindo por 80 assim caramba caiu o cara aqui do lado não tem como matar desse jeito cadê ele cadê ele dá uma olhadinha aqui cadê olha ele ali ó lá se não travar aqui ó toma 50 sem 50 opa derrubei um calma aí eu peguei essa arminha aqui não loteia direto pessoal espera vai que tem um amigo dele por aqui ó tá travando meu ver não tem amigo por perto vou lá lutear porque eu preciso de luz que tu sem nada e se eu tossir aí pessoal peço desculpa porque eu tô meio gripada ainda garganta inflamada até agora não melhorou mas vamos tentar ir postar um vídeo zinho eu peguei umas armas aqui tá eu peguei a scar com certeza opa deu uma tossida aqui perdão mas vamos lá pessoal meu squad caiu longe ó lá a melo melo já tá sem vida mas vamos ver se caiu mais a gente alguém por aqui vamos lutear e vamos jogar ruxadão que é como vocês gostam né ruxadão tô com essa roupinha pessoal porque eu tô disfarçando que disfarçando de nube sabe de aprendiz não noob né porque noob não tem tem aprendiz aquela pessoa que começou a jogar agora que ainda não pegou uma prática que ainda não sabe fazer um bug fazer sei lá dá um um capa é isso aí pessoal vocês entenderam essa tosse não sai pegar uma umas mina aqui vamos encher de bala de r porque a trocação vai ser insana mas aí pessoal já vamos deixando o like aí você que tá assistindo o vídeo você que chegou agora nunca viu esse canal meu canal é tanto de humor como de free fire então se você quer dar uma cizada procura o canal do enderson nunes brincadeira se inscreve aqui no canal se você quer fazer uma cizada agora se você quer free fire pode se inscrever também que vai começar a ter vários vídeos de free fire aqui no canal que eu acho que já tô bem já mas eu gosto sempre de pegar 6 e vamos agora blindar né blindar o coletão eu gosto de cair aqui em forge quando é esse mapa aqui purgatório porque tem muitos como é que fala o paduro aqui tem aqui tem aquele na garagem tem um ali embaixo e tem um ali em cima no avião calma aí pessoal vou eu vou beber numa água aqui por enquanto deixar correndo aqui esse eu paro de tossir um pouco ai 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 só falta uma mp40 preciso de uma mp40 de colete eu tô bem de capacete tô bem também ixi peguei um colete a mais esqueci eu gosto de 6 preciso de bala de smg preciso de coronha tô ruim também e gelo só tem um eita só tô bom até por enquanto de colete e capacete mas por enquanto não tem ninguém por aqui vamos sair luteando opa mais um gel e uma mp40 agora sim ó dando umas travadinha o ping lá no 17 lá em cima lá ó mas mesmo assim trava a galera ainda precisava resolver isso bom pessoal de novo vou pedir mais uma sugestão se você sabe o nome de algum aplicativo algum gravador de tela algum gravador de áudio porque como eu comecei a gravar agora que game play eu não sei gravar o áudio do free fire pode ver que só sai a minha voz o áudio do free fire sai muito baixo mas a minha voz fica por cima do áudio do jogo então se você souber comente aí como pulando sempre pulando eu gosto de deixar o facão nas costas mas como não tô vendo ninguém perto vou correr na mão que é mais rápido chimbinha me traiu chimbinha me traiu vou colocar umas duas minas aqui pronto olha como tá travando pessoal aí ó o ping do 17 ó 25 eu tenho uma inveja dessas pessoas que quando eu jogo comigo eu faço qual tá o seu ping tá no setecentos e tá jogando o meu no 20 trava olha ó vou morrer desse jeito não consegui matar mais ninguém se eu perder essa partida eu vou postar o jogo essa partida de qualquer jeito tirei até lhe da frente para conseguir ver o ping melhor será que não foi porque chegou mensagem no instagram mão pulando mão pulando opa tem cara ali na frente já vi ó lá ó tirei esse cara aí ó travando tudo toma 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 caiu um ó para o gel 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 eu já vou pegar B40 aí tá dando nem para subir capa com essas travadas olha só não tá subindo não tá subindo capa Pra ter ninguém mais Vou remar um kit aqui pra ficar de olho por enquanto Subi, tá vindo, tá vindo Toma Toma, toma Ó, 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 que bug Ó, tá de lança Toma, rapaz, na sua cara Agora dá uma luteada rapidão, né Não pode perder tempo 2G, ótimo, panela E bipod Vocês gostam de bipod, pessoal? Ou vocês preferem Coronha 2? Deixa aí no comentário Se você gosta de bipod ou coronha 2 Eu gosto de jogar assim, ó Coronha 2 na MP40 Bipod na SCAR Agora se eu achar Coronha 3, aí eu uso a coronha 3 Toma 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 Pessoal, quando fico meio em silêncio assim É porque eu tô meio que tentando me concentrar Porque esse jogo tá travando muito Aí pega o jogo travando Com o cara me atirando Eu não consigo falar Tô começando agora, pessoal Deixa aí o like aí Que logo logo eu vou começar a postar uns vídeos massa Ó Toma Logo logo eu vou começar a postar uns vídeos massa Logo logo eu vou começar a fazer umas lives no canal aí Vai ficar muito bacana esse canal Vai crescer bastante Vocês vão ver Mais gel Mais granada Eu amo granada Bora Bora ver se não tem ninguém aqui por perto Nunca loteia direto Eu costumo fazer isso Eu não mato e já loteia Porque antigamente eu matava e loteava Acabava morrendo O cara ia lá, matava Eu pegava o meu loot E o loot do cara que eu matei Agora eu dou um tempo Espero Poeira baixar Mais gel Não tem nada de importante Bora Essa granadinha vai Sempre pulando Panelinha nas costas Opa, você fechou pra cá Olha lá Eu gosto dessa pistola na mão Ou essa preta Que ela é levinha Ou aquela De restaurar a cura Como eu já disse no vídeo anterior Pessoal, deixa sugestões de vídeo aí Como vocês querem que eu faça Tem gente que deixou sugestão aqui Pra mim fazer aquele teste Tipo Eu jogar com as pessoas Sem skin E me fingir de aprendiz E pedir skin pra eles Aí se eles me humilhar Eu pego, adiciono eles E depois falo pra ele Olha, não preciso da sua skin não Tá Eu jogo assim e tal Apesar que nem skin eu tenho Não tem nem como eu mostrar pro cara Que eu sou gemado Nunca pus um diamante no jogo, pessoal Não me importo muito com isso não Eu gosto mais de jogar meme e boa Vamos correndo Vamos correndo aqui Ainda bem Estamos com o time completo Por enquanto Mas tá tudo separado Cada um num canto Olha Eu gosto de jogar mais safe, pessoal Quando eu quero Pegar mestre Eu não sei vocês Se vocês jogam na beira Eu gosto de jogar mais safe Vi que não tem ninguém perto Vou pegar a panelinha E vou correndo Tô tentando aumentar o áudio aqui Pra ver se vocês conseguem escutar um pouco O jogo Porque tá muito baixo Ó Deu 10 minutos de vídeo já Sempre pulando Tem 3 grupinhos de pessoas ali Vou vir nesse daqui Que tá mais pro meio da safe Aff Eu odeio Quando o amigo meu Passa de carro perto de mim Dá vontade de explodir, meu O jogo dá umas travadas E o barulho é muito alto Pelo amor de Deus Sai do carro Vai andando Eu quero deixar uma reflexãozinha Pra vocês, pessoal Tem Muitas das vezes que você tem um sonho Ou que você realiza um sonho Sabe? E você gosta de contar para as pessoas Você gosta de Mostrar aquilo que você ganhou Que você lutou pra vencer na vida As caras chatas Calma aí Quebrar aquele carro ali Então, voltando Você gosta de mostrar o seu sonho Para os seus amigos Para as pessoas Calma aí, pessoal Tem um cara ali dentro daquela casa Calma aí Calma aí Ó o capa Ó o capa, moço Toma Vou finalizar para o amigo dele Não levantar E aí Tchau Não vou lá não, pessoal Porque a safe Vamos ver onde vai fechar Tem um lá ainda Mas não vou lá não Deixa eu ver onde vai fechar a safe Fechou lá em cima, pessoal Eu vou correr pra lá Porque se eu tentar matar esse daqui Eu já vou perder um tempo E depois que eu não tentar subir aquele morro Os caras que estão lá em cima Vai matar eu Então Prefiro já pegar a safe Doze vivo Oito Contando com os outros times E tamo com os quatro do meu time vivo Então tamo bem Mas voltando, pessoal Não conte, pessoal Tudo que você quer Realizar Todos os seus sonhos Para todas as pessoas Não contem Porque muitas pessoas Querem te ver bem Mas não quer ver você Melhor do que ele Você pode estar no top 2 Um exemplo do Free Fire Eles estão felizes com você No top 2 Mas ele tem que estar no top 1 Porque ele não quer ver você Melhor do que ele Não somente no Free Fire, pessoal Mas em tudo na vida Calma aí Deixa eu ver o que esse cara quer Ah, quer um kit Em tudo na vida, pessoal Tem gente que Um exemplo Você compra Um carro Você compra um Fox Essa pessoa fica feliz Por você comprar um Fox Mas ela tem que comprar Um Porsche Uma Ferrari Porque senão Ela não vai ficar feliz Você pode estar bem na vida Mas não pode estar melhor Do que elas Isso é muito feio Por isso que eu digo Para vocês Não conte tudo Para qualquer pessoa Tem coisa que tem que ficar Somente para você E para Deus E você que tem um amigo Que venceu na vida Uma outra coisa que eu aprendi Se alegre com a vitória Do seu amigo Para que um dia O seu amigo Venha se alegrar Com a sua vitória Agora 30 Agacha A renderização Eu tinha baixado já E não foi Perdi mais vida Mas caramba Onde estão os caras Olha lá Lá em cima Abaixa Ela vai tomar capa Meu filho Especi que eles não estão me vendo Eu tiro o áudio Eu me ouvindo Eu tiro o áudio Bom pessoal Aqui não dá mais Porque aqui não é safe Bora pegar safe Tenho 20 segundos Para pegar safe Ó Eles estão lá embaixo Correto? Vamos ver O que vai dar para me fazer aqui Porque aqui não é safe Eles estão Praticamente no meio da safe Opa, opa Menos 100 Ó Eles estão se preocupando Com meus amigos Aqui em cima Correto? Eu vou pegar a pistola Deixando a panela nas costas E vou tentar franquear Sem que eles me vejam Mas se ver também Eu tenho 7 gelo Eu ataco o gelo aqui Consego pegar safe Tranquilo Deixa eu ver Não me ver eu acho Preciso ver se não tem ninguém Sai dessa casinha também Essas casinhas aí Opa Bora pulando Para não tomar capa Já estou safe Já estou tranquilo A melo já está caindo Lá em cima Olha lá Se eu pegar essa pedra É boa Porque meus amigos Estão tirando a atenção deles Enquanto eu estou franqueando Boa Peguei pedra Deixa eu ver onde vai fechar Caiu a melo Pelo amor de Deus Olha eles ali Olha eles ali Bora Bora subir Pegar um gelinho Eita Toma 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 Não está pegando nada Caramba Pelo menos um like MP Joga a granada Lá em cima Para tirar e vigilar Deixa eu ver Jogar uma granada aqui Putz Sai Bugou Sai Boa Finalizei Toma gel Gel Recarreguei Toma Capa Ixi Estou sem vida Estou sem vida Panela nas costas Ele está carregando a arma Estou carregando a arma Aproveitei Toma Segura essa Meu amigo Agora eu empolguei Só mais um É boiar Essa é para boiar Opa Colocaram o gelo Só está aí mais um do meu time Contra dois Opa 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 Finaliza Acaba o jogo É boiar Brancão Segura O rei da MP40 Bom pessoal Essa foi a gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse squad aleatório De novo em ranqueada Não me esquece pessoal De deixar aquele like Se inscreve no canal Pessoal Me segue no Instagram Está passando aqui embaixo Não esquece de comentar bastante Comenta bastante Comenta o seu nome Comenta o seu nível O nome da sua guia Comenta o que você quiser Só não deixa de comentar Pode estourar Se quiser Cada comentário Põe uma letra Tamo junto Para o vídeo não ficar muito grande Que já ficou uma gameplay Muito chata e grande Tamo junto Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo É nóis Tchau